Bom dia, Brasil! Oferecimento Novo Polo. Seu novo Vox é um polo de tecnologia. Olá, bom dia! O terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva começa com uma série de revogações de medidas do governo Bolsonaro. Sobre armas e meio ambiente. Lula também editou medidas provisórias para garantir o Bolsa Família de 600 reais e prorrogar a desoneração dos combustíveis. A cerimônia de posse teve momentos simbólicos como a entrega da faixa por representantes do povo e um discurso conciliador de Lula, que também pregou o combate à desigualdade. Tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. A festa continuou pela noite com shows de vários artistas. Lula fez um terceiro e breve discurso em que agradeceu a mulher. Com o número recorde de autoridades estrangeiras na posse, o presidente Lula hoje vai ter um dia cheio de encontros bilaterais. E você vai ver também, fiéis começaram a se despedir do Papa Emérito, Bento XVI, no Vaticano. O corpo de Pelé chegou essa madrugada a Santos. Torcedores de todo o Brasil já fazem fila para participar do velório, que começa agora de manhã na Vila Belmiro. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro e o Bom Dia Brasil está começando. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu pela terceira vez neste domingo a presidência da República. O início do novo mandato levou uma multidão à Brasília. A cerimônia de posse ficou marcada por momentos inéditos. Lula e a primeira-dama Janja subiram a rampa do Palácio do Planalto, acompanhados por oito representantes do povo da diversidade brasileira que entregaram a faixa para o novo presidente. Bem, logo depois da posse, ainda ontem à noite, Lula tomou as primeiras medidas. Ele anulou uma série de decretos de Jair Bolsonaro, entre eles o que facilita o acesso a armas. E não parou por aí, Heraldo Pereira lá de Brasília vai trazer mais para a gente, Heraldo. Bom dia para você. As primeiras decisões impactam também meio ambiente e o sigilo de informações que foi tão falado na campanha eleitoral. É um conjunto de medidas, todas já formalizadas. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O governo do presidente Lula começou com a formalização entre a noite do domingo e a madrugada desta segunda-feira de uma série de atos de caráter administrativo e político entre portarias, decretos e medidas provisórias. As MPs, por terem força de lei, já entraram no nosso ordenamento jurídico. Hoje o presidente Lula tem diversas reuniões bilaterais. A primeira é com o rei Felipe VI, da Espanha. Repórter Raquel Porto Alegre está no hotel onde fica, onde tem ficado o presidente Lula e tem todas as informações. Aqui está ela. Bom dia, Raquel. Bom dia, Raquel.